... Declaro aberta a nona reunião ordinária da primeira sessão legislativa da sétima legislatura do Poder Legislativo de Valsovo. A realizar-se nesta data, dia 6 de março de 2017, aqui na Câmara de Vereadores. Na verificação do quórum, registro que apenas o vereador Márcio Brinkmann se encontra ausente. Passamos para a discussão e votação da ata da 8ª reunião ordinária, realizada no dia 20 de fevereiro de 2017. Em discussão e em votação, quem for favorável permaneça sentado e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Como no expediente não consta matéria, passamos para a manifestação da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, onde deverá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiver. Até 10 minutos. Se manifestará o vereador Alexandre da Mota. Boa noite a todos. Quero saudar o nosso presidente, colegas vereadores, nosso colega aí, amigo André, jornal Serrano e assessoria da Casa. Venho a esta tribuna para informar que a comissão esteve reunida hoje para analisar a mensagem retificativa, nº 1, ao projeto de lei nº 6 e 17, de autoria do Poder Executivo Municipal, que acrescenta a redação do artigo 7º da lei nº 7294, que dispõe sobre o serviço municipal de água e esgoto e de outras providências. Apresente a mensagem retificativa, visa suprimir o texto não sujeita à inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do CNPJ. Presente no parágrafo 1º do referido projeto, para atender a todas as agroindústrias familiares, além de minha pessoa estava. Presente os vereadores Astori Eger, Wanderlei Ayrton Martim e o vereador Eliseu Ari. Após a leitura, o relatório pelo vereador Eliseu, a comissão votou a favor da proposta, a qual foi encaminhada para os trâmites do processo legislativo. Obrigado. Manifestação da Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Agricultura, até 10 minutos, onde deverá ser informado o trabalho da comissão e os 11 vereadores presentes e ausentes se tiver. Se manifestará o vereador José Valdeiro dos Santos. Quero começar saudando o presidente de essa casa, colegas vereadores, comunidade aqui presente, amigo André, jornal Serrano. Também venho nessa tribuna informar que a comissão de orçamento esteve reunida na tarde de hoje para analisar o projeto de lei 13 e 17 de autoria do Poder Executivo Municipal, cuja matéria busca uma autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2017, oriundo da Lei Municipal nº 1.441, barra 16, de 15 de dezembro de 2016, para devolução de recursos referentes ao bem público que será transferido da Secretaria de Saúde para a Secretaria de Obras. O presente crédito adicional tem por finalidade destinar recursos para a devolução do Fundo Municipal da Saúde do valor referente ao veículo que será transferido para a Secretaria de Obras. O projeto este, que foi analisado pela Comissão de Constituição e Orçamento, que passará em seguida para a votação neste plenário. Além da minha pessoa estiverem presentes na reunião os vereadores Leonir Scherer e Luiz Carlos Gra. O projeto deste também visa da Secretaria da Saúde, em termos do veículo que foi repassado à Secretaria de Obras, e referente do valor, algum valor será destinado para a Secretaria de Saúde. Obrigado, presidente. Neste momento, passamos para a pauta, onde consta Projeto de Lei nº 13 e 17, Autoria Executiva Municipal e MENTA, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2017, no valor de R$ 21.730,00, tramitação, quarta reunião. Projeto de Lei nº 14 e 17, Autoria Executiva Municipal e MENTA, autoriza a assinatura de convênio com a Instituição Sinodal de Assistência, Educação e Cultura, ISAEC, e o Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, CAPA, tramitação, quarta reunião. Em discussão, não houve nenhum vereador inscrito. Então, como não houve ninguém inscrito para o espaço da Tribuna Popular, passamos já de imediato para o grande expediente, onde o vereador Luiz Carlos Grade, do PT, poderá se manifestar por até 10 minutos. Uma boa tarde a todos que se encontram aqui, o André, o Jornal Serrano, o Sr. Flávio, os colegas vereadores, o Sr. Presidente César Ebert. Hoje nós estamos aqui para usar essa tribuna, se referendo à exploração dos táxis, que está aí, já foi levantada essa parte com os colegas vereadores anteriormente, e esse final de semana a gente teve um problema novamente no Faxinal, quando uma família precisou de um táxi para se deslocar até Passo do Sobrado, ali no interior do Passo do Sobrado, na causa de um acidente de trânsito que teve uma vítima fatal da família, e não tivemos ninguém, nenhum táxi foi ligado para todos os táxis aqui do... Esse foi sábado para domingo, do Vale do Sol, e ninguém, uns não atenderam o telefone, outros estavam com o telefone desligado. E a nossa comunidade ali, nós tínhamos, até dois anos atrás, nós tínhamos três táxis permanentes lá, que era do Sr. Libinho e da Suzana Rolfes, e mais um de um colega vizinho nosso lá, que ele estava morando lá, mas também atendia quando era preciso, ele atendia a comunidade. Então, isso ficou muito complicado, a gente não pode estar carregando o pessoal desta maneira, a gente teve que chamar um táxi de Santa Cruz para suprir essa necessidade dessa família. Então, os valores são bem mais altos, porque é quilômetro rodado, quilômetro rodado é R$ 3,40 a noite, final de semana, táxi de Santa Cruz, e deu um torno de R$ 400, quase, o custo para essa família, que talvez se nós tivéssemos um táxi, alguém do município que poderia suprir essa necessidade, com menos valores, mas infelizmente não temos ninguém que se dispõe. Eu tenho uma sugestão aqui nessa casa, com os colegas vereadores, do Poder Executivo, que nós façam uma reunião com os taxistas, vamos identificá-los todos, e que alguém fique de plantão, pelo menos um, com o telefone, no final de semana, principalmente por urgências, emergências, porque é complicado, viu, a gente... O que a gente vai dizer? Principalmente quando se trata de saúde, né, quando se trata de doença, num caso dessa maneira, que realmente a gente sente que não pode ajudar, e se sente meio culpado. Daí seria assim, mas o que estão fazendo vocês que há quanto tempo não tem um táxi aqui no Faxinal mais? O que a gente vai dizer? Não, tá, isso já foi discutido, a gente está analisando, isso vai ser resolvido, mas é uma questão de tempo, mas isso é uma coisa que é só que o município que não tem esse atendimento, aí, causalmente, eu tenho um amigo meu do Táxi Santa Cruz, ainda conseguiu, ainda vim levar e esperar, não esperou umas quatro horas lá, ainda não cobrou horário parado, ainda se fosse cobrar horário parado, daria muito mais. Então, eu gostaria que se, os colegas, nós, nós um sozinho não podemos fazer, né, mas que nós temos uma resposta aí, meio urgente aí do Executivo, para a gente analisar isso aí, para botar alguém, que tem muita gente que tenha tão com interesse de botar um táxi, tem condições, para a gente suprir essa necessidade, porque a comunidade, porque nem todos têm carro e nem todos querem sair. por exemplo, 10, 11 horas da noite de casa, tem outros compromissos, eu não quero se envolver, outras pessoas já têm problema de dirigir de noite, e realmente, então, fica, é muito complicada essa parte. Então, por hoje era isso, eu agradeço o espaço, e uma boa noite a todos. Se manifestará o vereador Wanderlei Ayrton Martim, do Partido Progressista, por até 10 minutos. Boa noite, colegas vereadores, presidente dessa casa, César Ebert, internautas, em especial a comunidade que nos assiste aqui, neste momento. Nesta tarde, tivemos a visita da Secretária da Saúde, Beatriz Kranovec, a qual nos colocou a par dos números financeiros que ainda restam para ela, para os próximos 10 meses. E, sinceramente, não vou divulgá-los, porque são tão pequenos que deveriam ser usados num mês, talvez. Então, a pessoa que está lá tem que ter muito jogo de cintura, ir atrás de muitos recursos, torcer para que emendas de deputados, promessas políticas, que realmente sejam efetivadas, que se realizem, mas, porém, a gente sabe que quando se espera uma emenda de um governo, de um deputado, pode vir na próxima semana ou no próximo ano. Então, não é dinheiro certo ainda, e não se sabe quando vai entrar, e o que é mais certo é que amanhã vamos ter problemas na saúde de novo, como é, todo dia acontece. Então, eles têm um cronograma, um custo mensal, que eles calculam, então ele é enorme. E o valor que existe ainda na secretaria é muito pequeno. Então, nos próximos dias, acredito eu que a Secretaria da Saúde, e nós, vereadores também, estaramos falando a mesma linguagem, referente a adequações, melhorias, cortes na saúde. Tudo em função de sobra de valores, para que podemos atender mais pessoas e melhor, com menos custo. Inclusive, foi nos questionado nessa tarde aqui, nas quais, acredito eu, que nós também sejamos portadores, melhor dizendo, divulgadores do programa que existe, mas que aqui no nosso município é, falaram em 10%, não sei se é 10%, o uso da nota fiscal gaúcha. É muito importante que nós, nos cadastremos, e nas compras, no nosso município, ou municípios vizinhos, nós pedimos, para que seja incluso, para que venham recursos para o nosso município, em especial, para a saúde. Acredito que os colegas vereadores, também vão falar mais a respeito, que não é um vereador que divulga, e sim, todos, assim como também, será, acredito eu, divulgado pela imprensa, escrita e falada, no nosso município, aonde esse cadastramento poderá ser feito, certamente aqui na Câmara de Vereadores, também será feito, e também na Prefeitura, mesmo não sendo difícil, pode ser feito até na sua residência, através do seu telefone celular. Mas eu acredito eu que, este será um dos próximos passos, a ser seguido pela Prefeitura, e também pelo Legislativo, a divulgação de onde poderá ser feita, de como funciona, e de qual o retorno que trará, para o nosso município. Assim como tivemos notícias, não tão boas referentes à saúde, tivemos aqui, nesta tarde, a visita do Sargento Selomar, comandante da nossa brigada, aqui no nosso município, a qual, meses atrás, fomos nós questionados sobre a ida dele, a Operação Golfinho, ele veio se explicar o que aconteceu, o porquê da ida dele, em contrapartida, ele nos assegurou que, nos próximos meses, teremos, estamos sujeitos a ser, dois brigadianos a mais, no nosso município. Se isso acontecer, é um avanço, é uma conquista, para o nosso município. Também, moradores da linha da Várzea, pediram para agradecer, o ótimo patrulhamento, feito naquela localidade. Porém, ele foi feito, até a próxima casa, do seu Nestor Greston, ali na linha da Várzea, em direção a Ferraz, então, muitos moradores, da localidade Formosa, se deslocam a Ferraz, pelo mato comprido, então, gostariam que, este patrulhamento, tivesse sido feito, até a divisa, até na ponte ali. Também, a localidade de Três Barulhos, foi feito, um ótimo patrulhamento, ainda falta a roçada, que ali, tem bastante mato, nessa época, devido às chuvas, calor, e você sabe que daí, o INSU cresce. Também, uma outra, um outro diferencial, para quem está no Legislativo, há 12 anos, que nem eu estou, o campeonato de Bocha, desse ano. Não só as equipes, mas o que eu digo, diferencial, que não tem custo nenhum, mas sim, a boa vontade das pessoas, da Prefeitura, que coordenam, esse esporte, se fazem presente, nas partidas. Então, não adianta, a Prefeitura, dar, uma medalha, ou um termo de Bochas, ela tem que se envolver, coisa que está acontecendo. Estão, fazendo o roteiro, nos fins de semana, acredito eu, que um ou duas canchas, por fim de semana, mas certamente, todos os proprietários, e todas as canchas de Bochas, serão contemplados, com a visita, fotos e acompanhamento, por essa equipe. Também, a localidade de Pinhal Trombudo, na qual eu resido, a gente é cobrado, em seguida, e com razão, mais pelos jovens, referida à prática de esporte, naquele ginásio. Então, acredito eu, que durante essa semana ainda, mais sardar na próxima, será feita uma reunião, em diretoria, sociedade, comunidade, referente à abertura, daquele ginásio, liberando-o para a prática, de esporte, à noite, jogos de futebol, salão e vôlei, e acredito eu, com uma escolha, de uma diretoria, de um ecônomo, o qual, será escolhido, será votado, muitas vezes, a gente quer escolher, mas a gente, no nosso município, muitas vezes, devido a, a maioria, serem produtores, eles não, se dispõem, a cuidar do ginásio, à noite, então, não é fácil, um produtor, de fumo, de arroz, ou de soja, um colono, sair da sua residência, às sete horas, deixar a sua família, para, ser ecônomo, num ginásio, ao qual, vai até, às vezes, meia noite, então, a pessoa que vai lá, ela tem que estar bem morada, disposta a atender bem, então, eu gostaria que a nossa, localidade, escolhesse, no meu entender, uma pessoa que se dedicasse a isso, um ecônomo, mesmo, ela pode ter outras afazeres, mas, que seja ela, que, aumente a sua renda, cuidando bem, daquela localidade, e promovendo, bem os jogos, e recebendo bem, ali, os usuários, por enquanto, seria isso aí, uma boa noite a todos. Nesse momento, passamos para o dia, onde consta, projeto de lei, número 05 e 17, autoria, executivo municipal, emenda, altera a redação, do anexo A, da lei, número 789, de 19 de fevereiro de 2009, que reestrutura o programa de patrulha agrícola no município, alterado pela mensagem ratificativa, emenda, número 1, da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, que dispõe sobre a redação do anexo, tramitação, sexta reunião, projeto de lei, número 06 e 17, autoria, executivo municipal, emenda, acrescenta a redação, ao artigo 7, da lei, número 72, para 94, de 1 de setembro de 94, que dispõe sobre, o serviço municipal de água, esgotos, alterada pela mensagem ratificativa, tramitação, sexta reunião, projeto de lei, número 08 e 17, Autoria Executivo Municipal, emenda, autoriza o Poder Executivo, a contratar um agente de combate às epidemias, ACE, em caráter temporário e de excepcional interesse público, tramitação, quarta reunião, projeto de lei, número 15 e 17, Autoria Executivo Municipal, emenda, autoriza o Poder Executivo, a contratar um servente, com cargo horário de 40 horas semanais, em caráter temporário e decepcional, interesse público, tramitação, terceira reunião, em discussão, não houve inscritos, atenção, senhores vereadores, nesse momento passamos para o processo de votação, em votação, projeto de lei, número 05 e 17, Autoria Executivo Municipal, emenda, altera a redação do anexo A, da lei, número 789, de 19 de fevereiro de 2009, que reestrutura o Programa de Patrulha Agrícola do Município, alterado pela mensagem ratificativa, com ressalva a emenda, número 01. Quem for favorável, permaneça sentado, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Em votação, a emenda número 01, da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, que dispõe sobre a redação do anexo. Quem for favorável, permaneça sentado, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Em votação, o projeto de lei, número 06 e 17, Autoria Executivo Municipal, emenda, acrescenta a redação ao artigo 7, da lei, número 72, bar 94, de 1º de setembro de 94, que dispõe sobre o Serviço Municipal de Água e Esgotos, alterado pela mensagem ratificativa. Quem for favorável, permaneça sentado, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Em votação, o projeto de lei, número 08 e 17, Autoria Executivo Municipal, emenda, autoriza o Poder Executivo, a contratar um agente de combate às epidemias, a CE, em caráter temporário, e de excepcional interesse público. Quem for favorável, permaneça sentado, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Em votação, o projeto de lei, número 15 e 17, Autoria Executivo Municipal, Emenda, autoriza o Poder Executivo, a contratar um servente, com cargo horário, de 40 horas, semanais, em caráter temporário, e de excepcional interesse público. Quem for favorável, permaneça sentado, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Sigo então para o espaço das comunicações, no máximo 4 inscritos, e cada vereador poderá usar, no máximo 10 minutos, sendo permitido a parte, e assunto de livre escolha. Está inscrito o vereador Alexandre da Mota. Reitero as saudações feitas aos interiores. Hoje eu fiz um pedido de serviço, patrulhamento e cascalho, que o pessoal do Faxinal, o povo do Faxinal, me pediu, nos corredores, as estradas lá. No corredor, patrulhamento no corredor da Miquita, que precisam do patrulhamento. Também patrulhamento e cascalho no corredor Radman, e no corredor da Chacra. Corredor do Paredão também, falta cascalho, patrulhado foi, mas falta cascalho. Então o pessoal me pediu, também no corredor Ledur, que é um, e o do Algemiro, que é o dois. Tem dois ali, então um e o dois, precisa cascalho e patrola, que me pediram. Também tem outro mercado, atrás do mercado Danilo Oliveira, também tem um ali, um outro corredor, uma estradinha ali. Também tem o corredor Schultz, Getúlio Schultz ali, que precisa cascalho e patrulhamento. Então esse serviço eu pedi para a Secretaria de Obras. Algumas coisas já estão fazendo. Então me falaram que essa semana vão fazer esse resto de serviços. Também quero agradecer também a Secretaria de Obras, a equipe, secretários, por um patrulhamento no corredor Belo, ótimo. também patrulhamento em Linha Emília, o patrulhamento também do corredor Rolfs. E também quero agradecer, tem no corredor Estrada, que é no Joel Moitoso, que é ali perto do Alceu Flores, também foi feito hoje, ele me ligou para agradecer. Então a gente pede também, mas a gente tem que agradecer quando está sendo feito. Então está sendo feito devagarzinho, mas está sendo feito. Isso que importa. E o que importa é a atenção aos nossos agricultores. Também a semana passada, estive até em Porto Alegre, no gabinete do Sérgio, do Marcelo Moraes, para entregar um projeto de um redutor de velocidade na 287. Isso é o quilômetro 124, próximo à escola Rolfs. Reivindicação dos moradores de Faxinal, que me pediram, então, eu fui lá e encaminhei. E também, daí fomos até o chefe do gabinete, Claudio Mir Harold, secretário do transporte, do Rio Grande do Sul. E também entreguei em mãos a esse pedido. Isso era um baixo assinado de 2013, que tinha feito, e agora eles passaram para mim. Essa semana, então, eu fui até lá e entreguei em mãos ao gabinete do transporte. Também falei com o deputado Marcelo, eu tinha uma emenda aí na frente do hospital, eu falei várias vezes, mas nada tinha confirmado. Então, tem 400 mil ali para frente do hospital e 400 metros, então, ele bateu o martelo. Foi confirmado esses 400 mil para esse ano. Então, essa semana foi aproveitado. Serviço foi feito em grandes áreas e também, como eu fui para Porto Alegre, dois pedidos aí, e agora, essas semanas, vão me dar a resposta desse redutor. mas a gente, eu sou assim, eu não fico, não fico quieto até sair desse trabalho. Então, me garantiram, e a semana que vem também vou, tem mais outro projeto. E a oportunidade, é a hora de ir atrás de projetos, entregar projetos, porque a eleição de deputado é o ano que vem. Então, estamos de parabéns no município. Obrigado pelo espaço. Peço para que o secretário da mesa assuma o trabalho para que eu possa me manifestar. Assumindo o trabalho, eu passo a palavra para o vereador César Leandro Eberto, do Banco do PP, por 10 minutos. Inicialmente, quero cumprimentar meus colegas vereadores, aos demais aqui presentes, ao André, a representante de Ronaldo Serrano, assessor Flávio, Ana Paula, o Richard, e aos demais ouvintes da Rádio Sorriso, e aos internautas. Uma boa noite a todos. Também, já, por várias vezes, aqui esse ano, nessa sessão, nessa tribuna, que venho aqui novamente, a respeito de pedidos, solicitações, e outros pedidos que a gente recebe, diariamente, semanalmente. E, o que mais, na eleição passada, em outubro, antes, na eleição, acho que todos os colegas que receberam também, o pessoal que mais pedia estradas boas. E, com essa chuvarada toda, todos sabem que é demais, sei que foi feito um bom serviço na localidade de Formosa, semana passada, entre outros lugares, porém, no nosso município. E, o que mais foi pedido para mim, nas eleições passadas, principalmente, alargamento das estradas, porque, em Formosa, linha 15, no outro lado, ali, onde é que mora o Luciano Avatsky, os demais moradores ali, é difícil de dois caras se cruzarem ainda, e já foi feito um alargamento. Faxinal foi feito, aqui para a linha 24 foi feito, linha Bernardino, só que, o que a gente, às vezes, também não entende, quando o município, as obras, fazem um bom serviço, e, na mesma semana, às vezes, já, a gente viu, e hoje o Luciano me ligando, que pessoas estão fechando também, as valetas, no mesmo momento que é aberto, para ter alargamento, às vezes, eu sei que, cada entrada, de um munícipe, não fica do jeito que deveria, às vezes, fica um cascalho na frente, a patrola passa, pega um pouco mais, ou pega um pouco a menos, só que, se for feito o alargamento, tem que abrir as valetas, e tem que dar uma geral nas estradas, mas, aí, também, não convém, assim, o pessoal chega lá e, novamente, fechar uma valeta, ou dificultar o trabalho das obras. Então, eu peço, em nome da Secretaria de Obras, como o Luciano me colocou hoje, aí fica difícil, o pessoal quer alargamento, mas, no mesmo momento, quase na mesma semana, no mesmo dia, chegam lá, e fecham a valeta novamente, aí fica difícil, eu sei que muitos estão pedindo bueiro e outros, só que, em dois meses, três meses agora, acho que é difícil conseguir tudo de vez, né? Então, peço calma, acho que o tempo vai colaborar a partir de agora, pelo que a gente vê, a previsão, então, só que, eu peço novamente, não adianta abrir as valetas, dar um jeito nas estradas, e depois, novamente, é fechado, no mesmo momento. então, peço um pouco de calma, novamente, em nome da Secretaria de Obras. Então, já também quero agradecer, pessoal de Formosa, agradece, pelo trabalho feito até o momento, o colega vereador, Wanderlei, já pediu também, na linha da VARSE, já foi feito, um trabalho muito bom, mas, vai ser feito muito mais, e falta muito ainda, até no final da VARSE, eu sei que, tem muitos pedidos aí, só que, os pedidos que a gente recebe hoje, já são pedidos aí, de três, quatro anos atrás, a maioria, dos colegas que são aqui, colegas, antigos, o Alexandre sabe disso, o Eliseu, o Wanderlei, e os novos também estão recebendo, só que, os pedidos que eu recebo hoje, são tudo de, dois mandatos atrás, ou no último. Também, há duas semanas atrás, tivemos em Porto Alegre, novamente, numa audiência, lá, lá no FEPAM, e posso ter, acho que devo ter a certeza, que recebemos uma boa notícia. Lá sim, onde foi feita a audiência, já levamos, junto conosco, todo, toda a via, do Aroio Plums, só que lá, nós nos surpreendemos, também, novamente, onde nós já sabíamos que, a vistoria, desses Aroio Plums, ali, ali naquela, cascalheira aqui, onde é que, o que mais é atingido, o morador Armindo Miller, que desde o ano passado, essa licença está vencida, essa vistoria, e aí chegando lá, falando lá com os representantes, do FEPAM, fomos muito bem atendidos, a assessoria do deputado Brito, nos ajudou muito, e lá sim, o pessoal do FEPAM, ela disse, como é que, aqui em Santa Cruz, não foi feita essa vistoria. Até se surpreenderam, que é falta de vontade, falta de respeito, aos nossos munícipes, como é que, aqui, a coordenação, aqui de Santa Cruz, não fez essa vistoria, já faz quase um ano. Então, ela colocou para nós, que é de urgência, que primeiros dias, vai ser feita essa vistoria, aqui no Aroio Plums, que certamente, vai sim, ser feita a limpeza, aonde, quem tem uma licença, também, é o Pedro, Davin, todos conhecem, eu não tenho certeza, como é que vai ser feito, mas, que é lamentável, que a gente escuta isso, que aqui, que Santa Cruz, que dá uns 30 quilômetros, que o pessoal, aqui de Santa Cruz, ficou se fresqueando. Não é o problema, de Porto Alegre. Então, é lamentável, que nós chegamos lá, e eles olharam, bem certinho, a situação do Plums, que não tem nada, de problema. Então, tomara que seja solucionado, esse problema também, novamente. Também tivemos hoje, à tarde, uma reunião, com a Secretaria de Saúde, Beatriz, a um dos colegas, que já se manifestaram, a gente se surpreendeu, com o orçamento, da saúde, para esse ano. Eu até, no primeiro momento, achava que, se 68 mil, seria mensalmente, teria que ser mensal, no mínimo, e nem sei se ia chegar. Agora, como é que uma Secretaria de Saúde, vai trabalhar com 68 mil, até o final do ano? Não tem como. Já posso dizer agora, 50% do município, não vai ser atendido. Ou vai ser atendido, mas, infelizmente, já posso dizer aqui, exames, consultas e outros. Se dá um acidente grave, o José Valtaírio, já foi secretário, há quase dois anos, sabe bem certo, que dando um, dois problemas, gravíssimos no município, esse orçamento, se vai na hora. Então, já desejar, já posso falar aqui, que, isso não dá nem 200 reais por dia, que o município pode gastar em saúde. Como é que uma secretária, vai se virar com um orçamento desses? Enquanto isso, que ano passado, que eu falava mil vezes, que um dia estourar, o orçamento da saúde, nos municípios pequenos. E está aí, o governo federal inventou aqueles programas, programa aqui, programa ali, aí ele mandava três meses, quatro meses, meio ano, um dinheirinho, para cobrir esse programa. Depois, quem tem que assumir? É aqui, o município. E está aí. Depois, o José Valtaírio vai vir aqui, pode ter certeza, que ele está mais por dentro desse assunto, mas eu dizia, esses programas do governo federal, é só para fazer a mídia lá em cima, para trabalhar em cima de uma eleição, mas para os municípios pequenos, é a maior fria. E está aí. Outro projeto que nós tomamos na quarta sessão hoje, que certamente vamos aprovar primeiro dia, então, a respeito do CAPA, então, dois já me perguntaram a respeito, se o valor ia continuar na mesma, não vai ser pela metade, então, nos anos anteriores, então, foi de R$ 5.182,00 mensalmente, então, vamos assim, com o projeto original, hoje é R$ 2.591,00, isso então, pessoal, isso é o momento da crise, então, isso é apenas o começo que o município tem que começar a poupar. E nós aqui do Legislativo, vamos fazer nossa parte, o que for viável, o que for bom para o nosso município, vamos fazer. mas não tem hoje, no momento, pagar mais de R$ 5.00,00, para um setor só. Então, isso é a crise em geral, eu acho que isso vai ser apenas o começo para o nosso município ver, como está a situação dos municípios aqui, nosso e da região. Seria isso, nesse momento, agradeço a todos pela atenção. Passo novamente o comando de trabalho para o presidente dessa casa, César Leandro Weber. assumindo os trabalhos, passa a palavra ao vereador José Valdeiro dos Santos, por até 10 minutos, do Partido Progressista. retornando nesse espaço das comunicações, eu venho novamente nessa tribuna. Como já ouvimos nessa noite, os assuntos comentados aqui nessa casa, e com certeza, presidente, a preocupação nossa é com a área da saúde. Eu estive quase dois anos diante dessa pasta, e também fiquei surpreso com os valores que foi apresentado nessa tarde para essa casa. R$ 68.000,00. Eu ainda brinquei com a secretária Beatriz, que nós tínhamos que pedir a Deus que não entre um acidente. Entrar um acidente com fratura, você foi os R$ 68.000,00. R$ 68.000,00 para 10 meses, para comandar uma pasta. Mas o que mais me refiro, e nos deixa com certeza, cada um dos colegas, indignado, é com o nosso governo federal, que deve ao município mais de R$ 400.000,00, que esse dinheiro deveria estar com certeza no orçamento da saúde aqui dentro do município. Muitas vezes chama nós de taxativo ou partidário. Bem pelo contrário. É a preocupação nossa com esse dinheiro que está trancado no governo federal. E programas, eu quero dizer, o que adianta a nós, quem sabe a secretária correr atrás de programa, e muitas vezes aderir ao programa da saúde, e o dinheiro não vem, entrar na conta, entra um ou dois meses, três, quatro meses não vem. Ou manda um ano o dinheiro do programa, e quando vem, passa um ano, o município tem a arcar para pagar realmente os funcionários que aderiram no programa. Essa é a preocupação nossa. E como vamos se virar com a área tão importante que é a saúde? Com certeza, os nossos munícipes vão cobrar nós. Vão cobrar a secretaria, vão cobrar o prefeito. Mas o que fazer? O que nós devemos fazer é com certeza ir no secretário da saúde do governo federal e botar isso contra a prensa, que eles repassam o dinheiro que nos deve. Para nós, com certeza, conseguir dar andamento à secretaria de saúde. Senão, com certeza, a preocupação vai ser muito grande administrar essa pasta. Isso nos deixa nós revoltar. Devemos, com certeza, o prefeito também está preocupado, e temos que ir à Brasília, sim, botar essa gente contra a parede, que libera esse dinheiro, que não é só o nosso município. Os municípios vizinhos também estão correndo atrás desse dinheiro que deve para os nossos municípios vizinhos. Mas a preocupação nossa é com o nosso município, com os nossos munícipes. Outra coisa também é sobre o efetivo da Brigada Militar. Nessa tarde tivemos o sargento Selomar aqui nessa casa. Com certeza, em breve, será aumentado o efetivo da Brigada. e com certeza vai ser de grande importância. Que os vândalos acontecem, os roubos estão aí, estão acontecendo, e a preocupação também é nossa com o nosso município. Hoje o risco é muito grande. Não tem hora e não tem momento. É dia e noite a preocupação. Hoje você não consegue sair de casa, deixar uma porta ou uma janela aberta. Você tem que deixar tudo trancado, bem cuidado, senão quando você vê, a sua casa está totalmente roubada, as coisas levadas. Não vamos longe. Semana passada tivemos uma pessoa, uma casa, em Campos do Vale, onde foram levados praticamente todos os seus móveis. de dentro de sua casa. E ainda tem pessoas, ainda dentro do nosso município, que dizem que não precisa aumentar o efetivo. Como que não? Se os vandos estão acontecendo, os roubos estão acontecendo, tem que aumentar sim. E doa para quem doer. Realmente as pessoas que fazem esses atos, tem que pagar. A Brigada tem que fazer o seu papel sim. Muitas vezes diz assim, aumento efetivo para botar os motoristas, a cobrança de car... Não, não é isso. A cobrança é em cima dos vandos que estão acontecendo dentro do nosso município. E com certeza nós precisamos mais de efetivo. E com certeza nós estamos aqui apoiando. E estamos aí à disposição também da Brigada Militar para auxiliar naquilo que for do nosso alcance. O vereador César colocou uma coisa que eu quero colocar aqui e não ser taxativo em cobrança de administração passada. Sobre cascalheira. Hoje nós não podemos entregar uma carga de cascalho para o nosso produtor. Hoje nós temos que ocupar o nosso cascalho somente nas estradas. E estamos cobrando. Mas, José, eu tenho lá um pedido, eu tenho um protocolo com carga de cascalho, mas, gente, como é que nós vamos entregar se nós não temos cascalheira liberada? Cascalho de Rio somente para as estradas, vicinais, principal? Aí eu pergunto nessa noite. Às vezes as pessoas dizem assim, é culpa da administração? É culpa quem deixou a administração. Nunca se podemos nós passar uma administração com coisa pedente. Ainda mais cascalheira, que é importante para o nosso produtor. Muitas vezes não tem a sua entrada feita, é cobrado de quem? Do secretário de O.B. Muito mais os vereadores aqui dessa casa. Porque muitas vezes você é chamado lá em uma localidade para fiscalizar um trabalho, e muitas vezes as pessoas, uma, duas, três, quatro, cinco, dez pessoas têm comas. Mas eu tenho um protocolo pedido para duas, três cargas de cascalho. E aí você diz assim, ah, mas nós não podemos desentregar. Ah, mas como? Porque não temos liberação de cascalheira. Isso é uma vergonha. Um município, tantos anos, não tem uma liberação de cascalheira. Uma administração passa para a outra e deixa vencer. Aí cabe toda a administração que está aí fazer tudo. Já estamos em um ano de crise. E aí cabe a nossa administração pública resolver todos os pepinos que já tem. Outra coisa é a nossa ponte de pinhal, o prefeito se quebrando para arrumar há tanto tempo. E com certeza nós vamos fazer sim. Vamos, vamos, a preocupação não é só do prefeito, é nossa também. Mas é uma vergonha, não é? Está aí o Alexandre, que já foi secretário de obras há tanto tempo. Hoje, quem é cobrado? A administração que está aí. Só que, vamos botar a nossa mão, na nossa consciência. a crise dentro de uma área de saúde, a crise dentro da Secretaria de Obras, vem gerando há tanto tempo, simplesmente uma liberação de cascalheira foi deixada para trás, não foi ser dada a preocupação de quem iria ganhar uma eleição. Não interessa se é A ou B, ou partido tal, interessa que nós temos que deixar a nossa casa, a administração pública, em ordem, para quem vai assumir, chegar aqui. Imagina nós chegar aqui e dizer assim, que coisa boa chegar aqui, a administração passar, deixou tudo em ordem. Com certeza tudo não vai deixar, mas pelo menos a liberação de uma cascalheira para atender o nosso munícipe. É isso que me refiro. É isso, é a preocupação. Hoje nós temos que estar aí preocupados, cobrados do nosso munícipe. Essa é a nossa revolta, essa é a minha revolta, com certeza. Eu sempre digo assim, sou cobrado aí fora, meus colegas vereadores. Às vezes tem pessoas que estavam dentro da administração, já era secretário, passaram a dizer, mas o que você quer falar? Você apoiou a administração passada? Apoiei até um certo momento. Quando eu vi que não dava mais, eu saltei fora. Porque não incumbia a mentalidade de administrar uma administração pública, não era correta, não era do meu feitio, e com certeza hoje estou aqui e cobro também dessa administração que não seja igual a que se passou, que sejamos nós diferentes para a comunidade, o nosso munícipe ver que a nossa mentalidade é diferente. Obrigado, presidente. Se manifestará o vereador, Astor Luiz Heger, do Partido Provencista. Uma boa tarde a todos, ao presidente dessa casa, seu César Ebert, aos demais colegas, também aos assessores dessa casa, Jornal Serano, o André, a Rádio Soriso, que transmite a nossa sessão, também os que nos assistem pela internet. A gente recebeu muitos pedidos durante a semana que se passou, muitos pedidos. Sabemos que o nosso município é muito grande e existe 500 quilômetros de estrada de chão, então existe também muito patrulhamento a ser feito ainda, não se passou por todas as localidades, também roçadas, também, se tem 500 quilômetros de estrada, temos mil quilômetros, porque são duas laterais, então temos mil quilômetros de roçada. Então é muita coisa. Assim a gente pede para aqueles que podem fazer a sua roçada, eu acredito que muitos, porque na frente da minha propriedade, a gente faz a roçada. E a gente acredita que também outras pessoas que às vezes não têm tanto serviço, poderiam fazê-la. Porque é importante, é importante que nós temos esse entendimento. Nós recebemos pedido do Eloy Conrad de colocação em uma parada de ônibus. Ele disse que já foi, uma vez pediram para ele que fosse colocado em frente à sua casa ali, na época eu acho que ele não cedeu o espaço, mas agora que estava liberado o espaço ali, onde tem quatro crianças pequenas pegando ônibus, ele se conscientizou e que daria aquele espaço, então, para a colocação de uma parada de ônibus. Também, como já foi colocado, difícil conseguir o vereador Cascalho, bem colocado pelo nosso vereador José Valtair. O César já foi atrás de Cascalho para a liberação das nossas cascalheiras, que nós temos no nosso município. Mas eu acredito que, em breve, conseguimos essa liberação para podermos atender a esses muitos protocolos que foram feitos. muitas pessoas pediram para a gente também o acesso, porque para as estadas eles têm Cascalho, mas para acesso para as suas lavouras, ou para um acesso melhor para o seu caminho perto de casa ali, não temos Cascalho ainda. Mas acredito que com essa liberação podemos atender, porque temos muitos acessos aí precisando de Cascalho. Como a Dênia Flech também me pediu o acesso dela, para que vai para a casa dela precisa de Cascalho, precisa de uma manutenção no patrulhamento, de repente. Também o Paulo Scherra também tem o acesso dele, está difícil ali, já acho que já foi, alguma coisa já está sendo feita ali. O Irio Pitros, que me solicitou também patrulhamento em Alto Formosa. Também uma Retro para trocar o acesso para onde é que tem um bueiro que já deu problema, então, que quebrou, parece, então, que precisava ser trocado. Assim, esperamos, né, que seja atendido os nossos pedidos. Também quero colocar que a gente também participou dessa reunião hoje à tarde com a nossa secretária da Saúde, Beatriz Kranovic, e a gente sabe com 68 mil, muito bem colocado pelo César, pelo José Valtair, nós não conseguimos de repente passar da noite para o dia com esse dinheiro. Tomara que não aconteça realmente nada de grave com ninguém, mas realmente, se acontecesse um acidente, esse dinheirinho já ia-se logo embora. mas acredito que nós temos que nos conscientizar que de repente essas emendas dos nossos deputados, como ano que vem temos eleições, acreditamos que eles liberem algumas emendas para a nossa saúde. Precisamos de dinheiro na saúde, isso é muito importante para o bom andamento do nosso município. Como ela colocou também, poderíamos de repente o cadastro da nota fiscal, a gente muitas vezes é bem mal informado, como eu achei também que quando se coloca o seu número do CPF na nota fiscal, ah, isso aí vai dar problema, mas futuro, mas como foi colocado, não tem problema, gente, é só a gente colocar, fazer o cadastro, nós precisamos nos cadastrar, nós temos só 10% das pessoas cadastradas, nós precisamos muito mais que as pessoas cadastrem e façam aí também o seu cadastro para poder depois também colocar o seu CPF na nota, não importa o valor, cada nota tirada com o número do CPF é um ponto, então isso é por pontos, além de concorrer a prêmios, você vai estar ajudando o nosso município a receber um retorno do governo federal, que hoje por trimestre de 6 mil e alguma coisa, mas poderia ser de 50 mil. Também quero colocar referente à segurança do nosso município, o Silo Marco, o Sargento Silo Marco colocou hoje da tarde para nós, que estão voltando, de novo com o efetivo normal e com certeza com algum um ou dois a mais durante o ano também nos colocou que de repente nós teremos que reativar o nosso clube da gasolina, que é importante e de nós nos reunirmos de novo, como anteriormente era feito com a Câmara, tinha essas reuniões antes das sessões e é importante para o nosso município nós termos segurança. Quero colocar também que na nossa escola ali no Rio Pardense, a Escola Felipe dos Santos, onde tivemos uma reunião no sábado foi muito produtivo e a participação dos pais ela é muito importante e eu quero dizer aqui que tivemos um pessoal, os pais participativos em 90% eu acredito muita participação dos pais a gente fica muito feliz com isso é muito importante que estão interessados com a aprendizagem dos seus filhos então a gente quer agradecer aqui a público a esse pessoal todo que veio aqueles pais que receberam o convite que hoje aí foi apresentado também naquela reunião o efetivo da nova direção da escola então também foi feita foi feita a eleição do CPM e também agradecer que o pessoal retomou o assalto e agora com certeza ali agora dá para fazer aquele acesso que dá ônibus com cascalho alguma coisa ali ainda para depois ser melhor para as crianças descerem do ladinho do ginásio novo que está feito ali que dê mais segurança ele podendo estacionar do lado e que daí não temos problema com nenhum filho ali de pai nenhum que é importante para hoje era isso uma boa noite a todos passamos nesse momento para o espaço das explicações pessoais no máximo cinco inscritos e cada vereador poderá usar no máximo cinco minutos sem apartes está inscrito o vereador Leonir Scherer do Partido Progressista por até cinco minutos Boa tarde a todos quero inicialmente saudar o presidente desta casa os colegas vereadores aqueles que estão presentes aqui e aqueles que estão nos assistindo via internet eu venho aqui hoje nessa tribuna mas é já reiterando o assunto que os meus colegas vereadores aí já já entraram antes em questão quero fazer aí um apelo para a nossa comunidade para abraçar essa causa da nota fiscal gaúcha que é de extrema importância para o nosso município a gente sabe que atualmente existe em torno de 600 inscritos no programa e a arrecadação aí do município aí gira em torno de 600 mil a 6 mil e 900 reais a cada trimestre falando com o Anderson o contador da prefeitura ele me passou que se tivéssemos aí um número maior de pessoas inscritos com certeza também aumentaria o número de notas emitidas dentro do município isso faria com que o município se enquadrasse dentro de uma qualificação maior podendo atingir até aí como entrou no assunto antes aí o vereador Astor Yeager podendo atingir até 50 mil reais trimestrais a gente sabe que a grande maioria dos mercados postos de gasolina lojas de roupa atualmente não consegue mais se comprar sem nota fiscal o que está acontecendo hoje é que a receita está em cima e praticamente o comércio informal ainda existe mas ele está com os dias contados então o pessoal aí que compra com nota é bem é provável que tem que vender com nota sabendo-se que tem que tirar nota essa empresa vai tirar nota mas com consumidor final então não nos custa nada na hora de efetuar a venda a gente chegar lá e colocar o nosso CPF e passando essa informação para o estado repassando a informação e automaticamente essa nota esse cupom será revertido a nível de município podendo até chegar naquele valor onde eu mencionei há pouco 50 mil reais então isso é de extrema importância eu venho falar eu venho fazer esse apelo justamente pelo pelo fato da entidade que está escrita no programa de nota fiscal gaúcho do nosso município nós temos apenas uma entidade inscrita é a entidade da secretaria da saúde então quero fazer um pequeno alerta que demais entidades do nosso município poderão se inscrever já que se a nossa comunidade fazer a sua parte poderá outras entidades usufruir desse valor que será revertido então para o nosso município é claro que como o assunto hoje à tarde foi a prioridade na nossa saúde será de extrema importância principalmente a saúde é a que precisamos defender acima de tudo então eu quero dizer a todos que se puderem colaborar com o município nessa parte a gente ficaria muito grato principalmente a gente sabe o grande número de pessoas aposentadas que fomentam que remuneram bem as nossas empresas locais tanto os supermercados a gente sabe as lojas de roupa enfim postos de gasolina os postos de gasolina também podem já hoje incluir o seu CPF também junto no cupom fiscal da minha parte então seria isso daí a gente espera a boa compreensão de todos se puderem colaborar a gente já agradece muito obrigado encerado o espaço das explicações pessoais e antes de encerar então quero deixar um convite aqui em nome da programação dedicada ao dia da mulher que vai ocorrer nessa sexta-feira então dia 10 a partir das 13 horas e 30 minutos será realizada uma programação especial pelo dia da mulher a secretaria de saúde em parceria com a secretaria de educação vão promover mateada palestras sorteio de brindes e atividades recreativas dedicadas às mulheres o evento vai ocorrer no pátio da casa de passagem localizado na rua Arno Ullmann ao lado da secretaria de saúde e a organização do evento solicita que as participantes levem cadeira cuia e bomba água quente e erva serão disponibilizadas gratuitamente no local então nós também do poder legislativo então antecipadamente também quero aqui em nome dos meus colegas vereadores desejaram e parabenizar um super dia das mulheres antecipadamente o que seria de nós se não fossem elas né já que nós somos todos vereadores então parabéns as mulheres pelo seu dia nada mais a tratar então declaro inserado a presente reunião e convoco a todos para a próxima reunião no dia 13 de março de 2017 a partir de 18 horas aqui na Câmara de Liberadores tenha todos uma boa semana de trabalho e uma boa noite a todos e uma boa noite e uma boa noite Obrigado.